Felipe, nos fale aí sobre a vacinação, em que pé anda as coisas. Essa é a segunda fase da vacina dos idosos. Me faz aí uma respectiva em relação a isso. Exatamente, Alvaro. Hoje é o drive-thru para os idosos de 85 anos a 89. Não somente drive-thru, também queremos polos para vacinação presencial, aqueles que podem ir andando, como tem outros meios de locomoção, que não possuem automóveis. Esses polos são Jardim Esperança, Hermes Barcelos, Pan Santo Antônio e também a escola municipal Edilson Duarte. Na sexta-feira, nós iremos vacinar de 80 anos para cima, já caindo mais 5 anos para uma outra faixa etária. Hoje, 85 a 89, sexta-feira de 80 para cima, continuando nesses polos e também no Brasil. O drive-thru. Tem sido muito cobrado, assim, uma data, uma predeterminação das datas, mas essas datas são feitas de acordo com o recebimento das vacinas. Eu queria que vocês esclarecessem sobre isso. Exatamente, Alvaro. Não há como nós realizarmos um calendário se nós não soubermos quando a vacina chegará. Nós só divulgaremos quando a vacina, a partir do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado, chegar em nosso município. Não só quando, mas também a quantidade de doses, porque temos que calcular a quantidade de doses que nós temos no município por faixa etária e a quantidade de doses que chegará. A partir daí, produziremos um calendário de vacinação, só chegando às doses. Secretário, muito obrigado. Obrigado.